Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é Andrade Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera E bom galera, ontem eu lancei um vídeo trazendo sobre o Minecraft build 5, 0.14 build 5 né E ela tava meio bugada, falando quando você entra no jogo né, ele fica escrito build 4 Mas galera, hoje eu vou tá provando pra vocês como é a build 5, certo? Bom, eu vou entrar aqui no Minecraft galera, a tela vai ficar invertida, mas só pra vocês terem uma ideia Ali em cima, a tela vai ficar invertida pra vocês, mas só pra vocês terem uma ideia 0.14 alpha build 4, certo? Build 4 Mas essa aqui não é a build 4, é a build 5 E eu vou provar pra vocês, vocês podem ver, eu só tenho o Minecraft 5, porque só pode ter um né Se vocês quiserem galera, descobrir se o seu Minecraft é a build 5, vocês vão fazer o seguinte Vocês vão em configurações né, ou ajustes, não sei como que tá no celular Depois vocês vão descer aqui e vão em gerenciador de aplicações Esse aqui, o meu tá meio abreviado Vocês vão descer aí embaixo, vão achar aqui no baixado mesmo, e vão achar Minecraft P Vou baixar aqui Ok, Minecraft Pocket Edition E bom galera, ali em cima, tá vendo? Onde tá escrito, tem o símbolo do Minecraft Escrito Minecraft Pocket Edition Embaixo, embaixo, versão 0.14.0 B5 Que é build 5 galera Essa aqui é a versão build 5 E é porque eles não trocaram o nome, eu não sei por um motivo Porque foi a mesma coisa que aconteceu com a build 2, que ficava escrito build 1 Então é mais ou menos isso galera, isso aqui é provar pra vocês que é mesmo a build 5 E além galera, se vocês quiserem saber, tem mais certeza né? Pra uma maior, o funil tá funcionando nessa versão, que na build 4 tava bugado E agora ele tá funcionando, certo? Eu vou aqui galera, eu vou botar pra vocês como dá certo, beleza? O funil, já volto com vocês Fala galera, voltei aqui com vocês E bom galera, eu vou provar agora pra vocês como é a build 5 mesmo Ali, vocês tá vendo, tá escrito build 4 Mas lembra que na build 4 não estava funcionando o funil Tava com aquele bug Então galera, eu vou provar pra vocês aqui agora como é a build 5 Mostrando que o funil voltou a funcionar Só tacar o item ali Só tacar o item errado Vou fazer o seguinte aqui Vou colocar o funil aqui embaixo, mais fácil Vou tacar o item aqui agora E galera, pra vocês verem Olha lá, já desceu a terra Mas eu peguei ela de volta aqui sem querer Vou jogar de novo ali Olha lá galera O funil tá funcionando normal O pack inteiro vai descer ali Pra vocês verem galera Que o bug foi arrumado Voltou a funcionar E essa aqui é realmente a build 5 Eu não sei porque ficou a build 4 Eu acho que é Bug alguma coisa Olha lá, você pode ver que tá sumindo o negócio E desceu tudo Viu? Então galera, mais ou menos isso É só provando pra vocês que é a build 5 mesmo Que não é... Não é fake nada E galera, se você não achou esse vídeo aqui Esse vídeo, nossa Essa versão com a build 5 ainda Eu vou deixar aqui na descrição mesmo O download dela E é isso galera Acho que não tem mais nada que eu possa mostrar pra vocês aqui Sobre o build 5 Acho que mudou muita pouca coisa Eu vou tentar achar informações sobre o Magical 0.14.1 Porque eu não sei se isso aqui é a última build Ou se vai ter mais build Porque não tá realmente muito bugado Então vamos ver Vamos esperar aí E é isso galera Se você gostou deixa o like Beleza? Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito Valeu por ter assistido o vídeo Falou E... Fui E... 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 Obrigado.